Antes de começar, eu quero agradecer demais a força que vocês têm dado Eita, que trovejou forte Agradecer demais a força que vocês têm dado aqui pro canal Os dois últimos vídeos bombaram bastante É só vocês verem aí, os números atingiram mais de 4 mil views Eu também quero pedir pra você deixar embaixo uma pergunta Pra eu responder no próximo Peron Responde Como o Cruzeiro vai ficar alguns dias sem jogar por conta da paralisação Eu vou ter que fazer outros vídeos, já que não teremos muitas notícias provavelmente Então, deixa aí embaixo sua pergunta Se você quiser deixar, sendo que lá também tudo bem Mas é que pra ter vídeo tem que ter pergunta, né mano? Então se você não deixar vai ser difícil Tá com o pau, doido Tá começando mais um resumão celeste O resumo mais clubista do dia a dia do Cruzeirão que você encontra por aí Se você gosta da sua família ou estiver respirando nesse momento Já deixa o seu like aí embaixo, porque isso ajuda demais o canal Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho Pra sempre que serve de novo, você ser avisado E caso você queira contribuir com o canal É só fazer aquele Pix das Galáxias com os dados que vão estar na descrição Digo bora! E olha só se o Messi careca da Deep Web não voltou a aparecer Regis processou o Cruzeiro cobrando salários atrasados Os valores são referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro Mais parte de setembro Décimo terceiro, férias e FGTS Ao todo, são R$ 577 mil Agora, por favor, Messi careca Pegue a sua senha e vá pro final da fila E por falar em salários O Cruzeiro pagou hoje a folha salarial de fevereiro ao elenco E segundo Samuel Venâncio A premiação da Copa do Brasil será usada pra quitar o décimo terceiro Que também tá atrasado Dessa forma, ficarão em abertas a folha de dezembro Que venceu em janeiro E uma parte da folha de outubro E aí tem uma galera que não entende São Pedro, isso vai ajudar ou tá difícil? E aí tem uma galera que não entende porque o Cruzeiro tá pagando As folhas mais recentes e não as mais antigas É porque basicamente, as folhas que já venceram há mais tempo Elas têm juros e multas pra serem pagos E aí o valor fica maior Como a de fevereiro foi a que venceu mais recentemente Logo, as cobranças são menores do que as das outras folhas que já venceram há mais tempo 011 também é RH Ontem eu falei aqui do julgamento do Felipe Augusto Pelas ofensas ao árbitro na derrota pra Caldense pelo Mineiro E o resultado do julgamento foi apenas uma advertência ao atacante Que assim, fica disponível pro Clássico contra o América no próximo domingo Se é um reforço ou não, eu não sei, cara Mas o que eu sei é que a lei do ex é a única que funciona nesse país Então que ela seja cumprida no próximo domingo Por falar em reforços, enfim, reforços dentro do elenco Ontem e hoje tivemos dois jogadores da base treinando junto com o profissional O primeiro é o zagueiro César, de 19 anos, que é o atual capitão do time sub-20 O outro é o lateral direito Ramon Rocha, que veio do Palmeiras, também de 19 anos Há uma certa expectativa de que ele seja aproveitado nos profissionais um pouco mais cedo Já que por conta do Cruzeiro não ter um lateral direito reserva hoje no profissional As chances aumentam E não sei não, viu, mano, que essa história aí do Manuel ainda não ter renovado A gente não tem mais nada sobre esse assunto E aí também, como eu falei, a gente não tem um lateral direito reserva pro Cáceres Eu acho que esses dois aí vão pintar no time Eu acho que esses dois aí vão ir pro time profissional já já E hoje saiu o tão aguardado resultado do exame cardíaco do atacante Zé Eduardo Pra quem perdeu o rolê, ele fez um exame mês passado que deu uma alteração nos resultados E aí ele ficou afastado por um mês pra fazer novamente os exames e ver se os resultados mudariam Hoje os resultados saíram, mas foram considerados inconclusivos pelo departamento médico Então ele ainda permanece afastado por um período até realizar novamente os exames Força Zé, vou dar tudo certo aí contigo E ó, força pra abrir também Que logo logo vai estar aqui com a gente participando de lives Enfim, tô com aquela reverência toda dele aí Que une a torcida Um cara que, sem palavras pra ele Me ajudou bastante aqui com o 0-11 E... enfim Você vai sair dessa, rapaz Tamo junto Hoje foi noticiado que o Cruzeiro demitiu o roupeiro Geraldo Barros Conhecido como Geraldinho E chamou atenção porque ele tava no clube desde 1980 Há 40 anos no Cruzeiro A idade de muito tiozão aí que tá me assistindo Em entrevista à reportagem do UOL Lírio Geraldo disse que foi desligado com o motivo de corte de gastos Devia ser o roupeiro mais bem pago do mundo, pelo visto Já a assessoria do Cruzeiro Disse que o desligamento foi por conta de uma readequação na estrutura do clube Mas outra coisa que chamou atenção nessa história da demissão É que assim que foi anunciada O oportunista, o deputado Léo Portela Ele postou esse tweet aqui Que aí deixou a torcida, a famosa SECTT Ainda mais alvoroçada pra saber o que de fato aconteceu Pra quem tá perdido nessa história toda É que quando saiu do Cruzeiro O Portela, que era superintendente de relações institucionais do clube Ele denunciou um esquema de desvio de materiais esportivos E aí por muito tempo as pessoas pediram pra que ele mostrasse alguma prova Ou coisa do tipo E aí certo dia ele postou um vídeo mostrando o áudio de um suposto funcionário do Cruzeiro Envolvido nesse esquema Mas aí é que tá Era o Geraldinho nesse áudio falando? O Lírio Geraldo tem alguma coisa a ver com essa história toda? Ele sabe de alguma coisa? Não sabemos e sinceramente eu nem sei Se teremos as respostas pra essas perguntas Já que o nosso deputa não disse mais nada E disse que também não falaria mais nada sobre o assunto Depois que soltou esse vídeo Dizendo que a partir dali era responsabilidade do Cruzeiro E aí a gente foi aqui criando teorias, né? Do que pode ser Mas o fato é que a verdade a gente nunca vai saber Mas, enfim, o que você acha que tem nessa história toda aí? Será que o Geraldinho realmente tinha alguma coisa a ver com essa história? Ou será que é só mais um oportunismo aí Do nosso queridíssimo deputa? Comenta aí embaixo E hoje em entrevista ao GE O atacante Marcelo Moreno fez uma revelação surpreendente E realmente é surpreendente, velho Não é clickbait Ao falar sobre propostas que recebeu pra deixar o Cruzeiro Revelando inclusive que aquela história de ter sido oferecida ao Botafogo Era fake news Moreno disse que recebeu propostas de times da Série A Times que disputam Libertadores E que uma das propostas que recebeu Era pra ganhar mais do que o prêmio da Mega Sena Que é de 40 milhões de reais E ele ainda afirmou que na verdade o valor é até maior Mas que mesmo assim ele decidiu ficar no Cruzeiro Velho, eu curti demais isso quando eu vi Eu achei, mano, pô O cara ama o clube Olha, isso aí não se compara a nenhum jogador de hoje em dia Mas eu pensei também que, pô Se o cara realmente ama tanto assim o clube Ele poderia ter aceitado a proposta Recebido os 40 milhões Doava pro Cruzeiro E depois voltava que aí ia ser stonks, mano Ia ser muito stonks se ele fizesse isso Mas falando sério, você acha que isso aí realmente aconteceu? Ou é só mais uma aula de marketing do nosso queridíssimo Marcelo Moreno? Comenta aí embaixo Pra terminar, hoje não tivemos nada de transferência Tá ficando cada vez mais difícil falar de transferência aqui nos resumões Celeste Resumão ou resumões? Tá ficando cada vez mais difícil, cada vez mais escasso Porque o Cruzeiro só deve anunciar reforços assim Que terminar o estadual, se terminar Então, tá difícil Mas, a gente pode desmentir fake news? E a fake news da vez é de que o atacante Tales Magno estaria chegando no Cruzeiro Tales Magno, aquele mesmo Joia do Vasco É porque o consagrado simplesmente pegou a foto do jogador Pegou o nome de um setorista confiável do Vasco No caso, o Bruno Braz E aí inventou uma fake news absurda Dizendo que o Cruzeiro ia envolver jogadores O Ayrton, o Rafael Sobbs e que seria um empréstimo Eu não preciso dizer nada, né, cara? Eu não preciso dizer nada, sinceramente Parece que a maior joia dos caras Vai ser emprestada pra um adversário direto na Série B Ah, Peron, mas isso é absurdo Por que você tá falando, então? Porque eu tenho um sensor de fake news Eu tenho aqui, meio que, um limite Quando mais de cinco pessoas Vêm me perguntar se procede a informação Aí eu penso, mano, já deu ruim Virou fake news, tá todo mundo falando disso Eu vou ter que levar isso aí pro resumão Então, cabe aí o meu papel de trazer aqui Essa fake news pra dizer que Mano, se liga Não procede Valeu por assistir mais um vídeo Tamo junto É nóis Fui! E esse foi o resumão celeste de hoje Já deu like? Já se inscreveu? Então tá liberado Volte amanhã Não fez nada disso? Ô, ajuda nós aí, né, meu raposo belga? Likezão Inscrição Um beijo pra você e pra quem for da sua família E volte amanhã Pra ver mais um resumão Au! Oop